André Martinelli e Nayara na mesa redonda do BBB 18, foto, reprodução, quarta eliminada do BBB 18, Nayara participa da mesa redonda BBB desta sexta-feira, 16 de março, às 15h, para comentar os últimos acontecimentos da casa mais vigiada do Brasil. André Martinelli, do BBB 13, também é um dos convidados do Bate-Papo. O encontro ainda vai contar com o influenciador digital Maicon Santini e Pedro Costa, fã do programa, a apresentação é da Fernanda Queola. Telefone celular, PC e teclado à mesa redonda BBB é exibida às cedas, quartas e sextas, às 15h, ao vivo e com exclusividade no G-Show e Globo Play. Se você quer ficar por dentro de tudo sobre o BBB 18, siga os perfis oficiais no Facebook, Twitter e Instagram. O G-Show Tempão Tudo Exclusivo O Tempo Todo. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.